A Band Amazonas realiza nesta semana o primeiro Circuito Dia das Crianças, que está oferecendo aos telespectadores e também aos funcionários uma oportunidade de muita diversão em família. Quem nunca se divertiu em um parque de diversões? Pois esse é apenas um dos roteiros do primeiro Circuito Dia das Crianças, promovido pela Band Amazonas. Na noite de ontem, quem passou pelo Parque Mirage, na capital, pôde participar da promoção ganhando brindes e também uma foto exclusiva, que será postada no site da emissora na internet. A foto de dar os brindes para as crianças, botar o pula-pula dentro do parque. Eu estou me divertindo mais que minha filha. Além do parque, outras atrações também fazem parte da programação do Circuito, que segue até o fim de semana. O Circuito veio até o Parque de Diversões. Nessa quinta, a gente vai estar no circo e esse final de semana a gente vai estar no teatro, com as peças no teatro. E tem também cinema, tem outras atividades. É um Circuito que realmente está bem movimentado, as crianças estão gostando. E tem também os brindes que eles estão gostando, que é a Icarli, a Tartaruga Ninja. Então, realmente está fazendo sucesso com a criançada. É muito importante esse circuito aqui para a gente, para poder resgatar essa criançada, que hoje em dia vive nesse mundo de telefone, de internet, videogame. É uma loucura, né? E o parque aqui, a gente tem brinquedos, se diverte a família inteira. A promoção também é uma oportunidade para os funcionários da Ponte Amazonas saírem da rotina para se divertir com toda a família. Relembrar um pouquinho da infância, rebrincar junto com eles, a gente acaba se divertindo bem mais do que eles se bobear. E olha que os filhos também aproveitaram para propor desafios aos papais. Manda a roda gigante de novo. Vamos, amor. Eu vou chamar, mas eu não sei se ele vai querer. Ah, não tem coragem? O pai não tem coragem? Eu não sei se ele tem coragem. Mas você vai? Eu vou. É, aqui todo mundo vira criança mesmo. E com tantas opções de brinquedos, o que não faltou foi emoção. E até quem estava trabalhando pôde curtir um pouquinho. Olha só o nosso cinegrafista Henrique Farias, trocando a câmera pelo Carrocel, ao lado do Filim, de três anos. A gente que não tem tempo quase para estar com eles, e aí está num momento desse aqui, não tem preço. É maravilhoso isso. Estava bem legal. Agora vamos falar de esporte. A CBF confirmou a realização da Copa Verde de Futebol no ano que vem. Dois times do Amazonas vão participar da competição. Os dirigentes do futebol amazonense comemoraram a notícia. A Copa Verde vai priorizar os clubes do norte do país, mas também vai contar com a participação de equipes de estados de outras regiões em que o futebol não é representado por grandes clubes, como o Distrito Federal e Mato Grosso. Uma competição muito interessante. Eu acredito que uma competição que terá bons públicos, né, será muito bem disputada, até porque ninguém vai querer perder essa oportunidade. A Copa Verde vai reunir 16 equipes e será disputada no formato mata-mata, com jogos de ida e volta. Os dois representantes do Amazonas serão o campeão e o vice-campeão do estadual deste ano, princesa do Solimões e nacional. Pelo calendário da CBF, a Copa vai ser realizada entre 19 de janeiro e 16 de fevereiro de 2014. O campeão terá vaga garantida na Copa Sul-Americana de 2015. Acredito que vai haver um ajuste nessas datas, mas sem mudar o critério que será mata-mata, sem mudar que são oito datas para ela. Quer dizer, então tudo isso será mantido. Eu acho que o que pode é enlargecer um pouco essa competição, para não ficar como ela está programada. Domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. E depois de ser cotada para abrigar um centro de triagem provisório para detentos, a Arena da Amazônia, principal palco da Copa do Mundo em Manaus, agora deve receber um museu do futebol amazonense. A indicação foi aprovada na Câmara Municipal de Vereadores e segue para análise do governo. Fotos, troféus e muitas lembranças. A história do futebol amazonense contada por meio de objetos e homenagens. Essa é a ideia deste vereador, autor de um projeto de lei e de uma indicação para o governo do estado para criar o Museu do Futebol em um espaço dentro da Arena da Amazônia. O estado do Amazonas é um dos estados que não tem essa memória, não tem esse arquivo de dados, não tem um local onde a nossa juventude, a nossa criança, as pessoas que nos visitam, possam realmente encontrar um lugar onde possam realmente entender como é que foi o futebol, como é que é o futebol, por onde já passamos e que já fomos dentro da história do futebol brasileiro. Por trás de cada troféu, a história é de uma conquista. O primeiro passo para se criar um espaço reservado para resgatar as memórias do futebol amazonense já foi dado. Agora é torcer para que o projeto saia do papel e se torne realidade. No final do mês de setembro, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Amazonas sugeriu que depois da Copa do Mundo, os espaços vazios do novo estádio poderiam abrigar detentos provisórios, como uma forma de desafogar a superlotação na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mas a ideia não foi bem aceita pela sociedade. Não dá para misturar, porque no momento em que eu coloco preso em uma área daquela, eu estou trazendo, eu estou confundindo, eu estou misturando as coisas. Ali sim, é um lugar de esporte, lazer e cultura. Dois nomes influentes na história do futebol local devem ter lugar certo no museu. Flaviano Limongi, o primeiro presidente da Federação Amazonense de Futebol, e Carlos Amit, autor do livro Baú Velho, que conta a história do futebol local. Esses nomes, esses abnegados, todos esses homens que edificaram essa história, que construíram, que marcaram, nós não podemos esquecer. Nós podemos deixar de lado e achar que Madeu Teixeira, que Zanit, que Limongi e outros, sejam passados como qualquer coisa. Na sede do Nacional Futebol Clube, a sala de troféus abriga registros de um período em que os estádios da capital ficavam lotados para assistir os clássicos baréis. O Nacional Futebol Clube é um membro importante do futebol do Amazonas, é o clube mais querido de Manaus. O seu co-irmão, o Atlético Rio Negro Clube, também é outro clube centenário. Então, evidentemente que esses dois clubes poderão ajudar a montar essa história do futebol amazonense. Se hoje o futebol amazonense não nos enche de orgulho, é olhando para trás que a realidade pode se reerguer diante das glórias e conquistas registradas no passado. O Bande Cidade termina agora, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse bandi.com.br barra amazonas. E para participar do Bande Cidade é muito simples, basta mandar uma sugestão de reportagem e também suas críticas para o e-mail jornalismoam.com.br. Ou então, você que gosta de navegar pelas redes sociais, pode participar também pelo Facebook da Bande Amazonas. Vem aí o Jornal da Bande. Uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.